Fala pessoas, estamos começando mais uma resenha e dessa vez nós vamos falar sobre o seriado Sem Limites que conta a trajetória, a história, a maravilhosa história da viagem da armada de Fernando de Magalhães. Dessa vez eu quero falar sobre a série mostrando alguns pontos que são verdade, aqueles que são irreais ou aqueles que são mais ficção mesmo, aqui tem os detalhes mais elaborados para oferecer ao público uma ficção. E no final eu quero dar também o meu veredito, dizer se a série é boa ou não. Então eu espero que você goste e fique até o final desse vídeo. A série saiu recentemente no Prime Video e ela conta a aventura da armada Molucas que foi montada pelo Fernando de Magalhães para encontrar um caminho alternativo para as Índias. Em outras palavras, um caminho para as Ilhas das Especiarias que na época eram tão apreciadas, eram tão buscadas e que faziam riquezas pela Europa, pelo menos para quem controlasse esse comércio das especiarias. A ideia do Magalhães era encontrar um caminho alternativo passando pela América do Sul que fosse diferente do que os portugueses usavam até então, que era passar contornando pela África no sentido do Atlântico, no sentido leste, até chegar nas Índias, o que era uma viagem bem longa, aliás. E encontrar um novo caminho também era encontrar novas terras, novos povos, novos domínios para os reinos que fossem encontrando esses espaços dentro da ideia do Tratado de Tordesilhas, dentro da ideia da divisão do mundo entre a Espanha e Portugal. No elenco do seriado a gente tem o grande Rodrigo Santoro como o Fernando de Magalhães, e no elenco a gente tem também o Álvaro Morte, que é o professor de La Casa de Papel, que faz o Eucano, que se torna famoso no final da viagem. A série mostra o longo caminho desde as tratativas do Magalhães, conversando com o rei Carlos I da Espanha, depois de ter tentado conversar com o rei de Portugal, que não aceitou a proposta, que ignorou a ideia do Fernão de Magalhães, e que acabou humilhando o Fernão de Magalhães. Então ele mudou de lado e foi para o rei da Espanha, procurou o rei Carlos I e foi apresentar a sua ideia, que acabou sendo adotada, acabou sendo aceita, e aí começa toda a história. E o seriado segue mostrando a partida da Espanha em 1519, e vai acompanhando passo a passo a aventura da armada, que enfrenta tempestades, frio, fome, que enfrenta doenças, que enfrenta povos hostis, povos amigos, que passa por terras inóspitas, por terras paradisíacas, que também enfrenta motins, que passa também por conflitos entre os integrantes da armada, e também que passa por mortes, que no final acabam dizimando quase toda a expedição. Um caminho longo até encontrar o estreito que passava pelo sul da América do Sul, o extremo sul da América do Sul, e que depois ganharia o nome de estreito de Magalhães. Mas também não era só encontrar o estreito, tinha que passar o estreito, tinha que passar pelos desafios que ninguém conhecia na Europa naquele momento. E depois disso, depois de passar o estreito, também enfrentar o Pacífico, que também era desconhecido dos europeus. E é aí que a armada vive as suas aventuras, as suas desventuras, dentre as quais a desventura mais trágica de todas, que vai levar à morte do Fernão de Magalhães. E aí a história vai sendo contada, até chegar às Ilhas das Especiarias, mas também não só até as Ilhas das Especiarias, porque teria um desafio enorme, para passar pelas Ilhas do Pacífico, para encontrar o caminho de volta para a Espanha. Então chegar às Ilhas das Especiarias, não era o fim do caminho, era na verdade o meio do caminho, ou alguma coisa parecida. Isso porque a armada teria novos desafios, teria que passar novas ilhas, e enfrentar no mar novas dificuldades, que inclusive levariam, trariam doenças, que seriam mortais como o escorbuto, e tudo isso constituindo um penoso caminho, de volta para a Espanha. A viagem terminou em 1522, dizimando quase toda a tripulação. Quando ela saiu da Espanha, ela tinha cinco navios, e mais de 230 pessoas, e quando ela chegou, ela só tinha um navio, e 18 tripulantes. Bom, chegou a hora da gente dar uma olhada, mais de perto na série, dar uma olhada nos eventos que acontecem, dar uma olhada nos personagens, para tentar identificar o que foi mostrado, de forma fidedigna, ou de forma real, ou que foi ficção. Aquilo que não é verdadeiro, aquilo que adotou uma licença poética. Então a gente fala sobre Eucano, Sebastiano Eucano, que termina famoso, dado o resultado da armada, dado o resultado da viagem, dado o resultado da expedição. Ele é um dos personagens de maior destaque no seriado, e aí ele aparece desde o início, sendo mostrado com as suas dívidas, com a prisão que ele tem, e depois com a convocação dele, para a armada do Fernão de Magalhães. Mas o protagonismo do Sebastiano Eucano, não é como aparece no seriado. Ou pelo menos os livros que são consultados, não dão a entender isso. Dão a entender que o Eucano, pelo menos até uma boa parte da viagem, ele não tem protagonismo exatamente. E mesmo quando ele começa a aparecer na história real, ele começa a aparecer de uma forma negativa, participando de um motim, feito pelos capitães dos outros navios, contra o Fernão de Magalhães. E nesse motim que ocorre no porto de São Julião, já lá na América do Sul, o Magalhães vence a disputa, e pune os responsáveis por ele. Alguns líderes são levados à morte, que é o caso de Luiz de Mendoza, de Gaspar de Quesada. Outros deles são deixados naquelas terras desconhecidas, como é o caso do Juan de Cartagena, como é o caso de Pero Sanches de la Reina. Outros ainda são condenados a trabalhos forçados, que é o caso do Eucano e mais uma porção da tripulação. E é só depois que eles tinham ultrapassado o estreito, é que ele começa a aparecer de uma forma mais intensa, de uma forma mais significativa. E aí nós estamos falando da vida real, evidentemente, né? Embora a posição dele, a forma como ele age, seja diferente de acordo com a fonte que se consulte. De qualquer forma, ele não assume nenhum navio até chegar em As Ilhas das Especiarias. E é nesse ponto que ele se torna o capitão do Vitório, do navio Vitória. Um navio que partiu das ilhas e que se tornou o único navio a chegar na Europa, a chegar na Espanha. Ou pelo menos chegar completando a viagem. Isso porque o San Antônio, um outro navio, tinha chegado também à Espanha, mas ele tinha voltado no meio do caminho. Ele não chegou a completar a viagem inteira. A tripulação fez um motim, se revoltou contra o Fernando de Magalhães mais uma vez e eles voltaram para a Espanha. Então, nesse caso, o Eucano foi o cara que levou a tripulação do Vitória ao fim da viagem que levou eles até a Espanha com as especiarias e tudo mais. Mas como mostra a série, essa viagem foi penosa e ele chegou com só 18 tripulantes. Ele chegou com um carregamento, mas chegaram todos esfomeados, chegaram desolados. Foram os únicos sobreviventes que chegaram vivos à Espanha em 1522. Outro personagem interessante é o Henrique, o escravo do Fernando de Magalhães. E, de fato, assim como a história mostra, a história real mostra, o Henrique teria acompanhado ele até o final e teria recebido a promessa através do testamento do Fernando de Magalhães de que ele seria libertado assim que o Fernando de Magalhães morresse. Mas, depois que o Fernando de Magalhães morre na ilha de Matan, o cunhado dele, o Diogo Barbosa, mais outros líderes da expedição não negam a liberdade ao Henrique. Eles, inclusive, fazem ameaças ao Henrique. E aí, cheio de raiva, ele decide trair a armada, ele decide trair aqueles caras que não queriam dar a liberdade dele. Ele se junta com o Rei Mabon, dele, Massal, e fazem uma emboscada contra aqueles líderes da armada. E é exatamente isso que a série mostra. Ela mostra o Rei matando o Barbosa, matando os outros líderes da expedição, ou pelo menos aqueles que tinham ido à terra visitar a aldeia. E eles matam também mais umas 20 pessoas, até o resto da tripulação que está nos navios, vê aquilo lá e foge. Já o Henrique, ele fica por aquelas paradas e ninguém nunca mais fica sabendo dele. E isso é interessante, porque ninguém sabia exatamente a origem dele, mas provavelmente ele era um malá e por isso ele conhecia a língua daquelas regiões e por isso ele serviu como intérprete até atrair a armada, até atrair o pessoal todo ali. E aí, chegou a hora da gente falar do nosso grande personagem, Fernão de Magalhães, que é interpretado pelo grande Rodrigo Santoro, que, aliás, faz um papel incrível, representando tudo aquilo que foi o Magalhães, representando a altura, que ajuda muito a gente a entender o que foi realmente essa história da expedição de Fernão de Magalhães e de tudo o que ele passou nesse processo todo. E como a série mostra, ele começa tentando convencer o rei de Portugal a formar uma expedição para as ilhas e formar uma expedição que achasse um novo caminho estreito. O que a série mostra, só de relance, é que o rei de Portugal negou esses pedidos, ou negou-se até em muitos momentos a receber o próprio Magalhães. Mas o que a série não mostra é que isso foi só uma parte do processo, já que o rei de Portugal humilhou o Magalhães por diversas vezes. Então, por muitos motivos que são sintetizados pela negativa de criar uma expedição, Fernão de Magalhães resolveu mudar de lado. Ele resolveu passar para o lado da Espanha, que na época era uma adversária de Portugal. Uma adversária nas conquistas, nos descobrimentos, no domínio do globo. E após algum tempo, o Fernão de Magalhães consegue convencer o Felipe I, o rei da Espanha, a criar essa expedição. Ele convence também a Casa de Contratação, que era o órgão responsável por formar expedições marítimas, por descobrimentos, por conquistas. Ele convence de que a expedição é viável, de que ele conseguiria achar o estreito, de que ele conseguiria achar um caminho alternativo que levasse às ilhas das especiarias. Foi assim que lhe forneceram navios, lhe forneceram gentes, ferramentas, equipamentos, suprimentos. Mas ao contrário do que a série mostra, o espanhol do Fernão de Magalhães era péssimo, por isso que ele, em muitos momentos, precisava de um tradutor, alguém que acompanhasse ele, que acompanhasse aquilo que ele escrevesse também. No caso da viagem, por exemplo, ele usava uma espécie de espanhol náutico para se comunicar com a tripulação, que tinha algumas frases-chave que eram usadas no processo, na interpretação, e também nas ordens, e assim por diante. Uma outra coisa que a série mostra de forma muito positiva, aliás, tanto na vida real quanto no seriado, é a determinação do Fernão de Magalhães. Embora ele tivesse dificuldade para lidar com a sua tripulação, com os seus co-capitães, e durante o tempo que ele esteve vivo, ele mostraria uma capacidade incrível de liderança, de guiar a tripulação. Isso porque a viagem não seria uma viagem fácil. Uma outra coisa que a série dá a entender é que houve um único grande motim, quando na verdade existiriam diversos motins, com um principal, que foi o do Porto de São Julião, e aí nesse motim, como eu já falei, ele punia os responsáveis, uns com a morte, outros com o degredo de deixar naquelas terras, e outros ainda com trabalhos forçados. É nesse processo que ele consegue, de uma forma muito habilidosa, impor a sua autoridade sobre a tripulação. Pelo menos, por um bom tempo, pelo menos até certo ponto. Ele foi hábil em enfrentar as muitas dificuldades do mar, ele foi hábil, especialmente, na perigosa travessia do estreito. Mas depois, já nas Filipinas, ele mostrou muita confiança, uma confiança exagerada que acabou levando a um fim trágico. Ele acabou se envolvendo em intrigas com os reis indígenas das ilhas do Pacífico, e isso acabou levando ele à morte. Foi num conflito com o rei tribal de Lupa-Lupa que ele acabou sendo morto em combate. E aí muitos consideraram a ação do Fernão de Magalhães nesse combate, nessa luta que ele resolveu se envolver, de uma forma exagerada. Ele tinha muita confiança, eles acharam. Eles tinham uma confiança, inclusive, desnecessária. Muitos membros da tripulação acharam desnecessária a guerra que ele tinha aceitado. Mas aí querendo mostrar força, se sentindo confiante demais, o Magalhães acabou se envolvendo numa batalha que foi trágica pra ele. Bom, apesar das muitas mortes, a expedição do Magalhães ajudou a desmistificar muita coisa. As pessoas acreditavam em monstros marinhos, as pessoas acreditavam em seres sobredaturais que, com a viagem, acabou sendo visto que isso não existia, que se tratava mais de um mito mesmo. Que eram, na verdade, histórias fabulosas que as pessoas contavam porque achavam que existia, porque alguém contou e assim por diante. E ela foi fundamental também nesse processo pra mostrar e pra fazer o melhor reconhecimento do globo, da geografia, do mundo, ajudando a redefinir mapas, ajudando a conhecer novos lugares, como o Pacífico, que ninguém sabia exatamente como é que era, que chamavam de Mar do Sul, além de definir melhor a composição, a localização exata dos continentes. E vale dizer que, de forma impressionante, a armada conseguiu fazer uma viagem completa sobre a Terra. Embora nesse processo, evidentemente, ela tenha sido reduzida drasticamente a sua tripulação. Além, claro, de ter sido fundamental pra encontrar esse novo caminho, esse estreito que levasse às ilhas das especiarias. Bom, qual que é o meu veredito, então? A série é boa, vale a pena assistir? Eu diria em poucas palavras que o seriado, ele é baseado numa história real, ele tem uma ótima produção, que tem muita tensão, ação, que se movimenta o tempo todo, tem cenas memoráveis, cenas que podem prender a atenção, uma história que pode prender a atenção até mesmo de pessoas que nem gostam de história. Claro que é uma obra de ficção, que tem muita coisa que é ficcional, que tem liberdade poética, tem muitas falas que evidentemente foram criadas, porque ninguém tem o registro dessas falas, mas com certeza ajuda muito a entender o que foi a grande aventura da armada de Fernão de Magalhães. Aすiado, fiz nossas camadas. Música 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 Música